Galera, cheguei aqui, ó. O cara subindo lá, boa. O cara subindo lá. Tem até corvo aqui, velho. Deixa eu morrer, não. O bagulho aqui tá bom mesmo, né, mano? Ai, ai. Nossa, olha o tanto de cara aqui. Nossa, o pizinho de hoje. Os cara tava... Olha o tanto que eu matei. Eita, cuzão. Agora você pode ser um apoiador do canal e receber várias recompensas. Além de participar de grupo no WhatsApp, do TS, Facebook. Qualquer valor é muito importante. Então, valeu, cuzão. Fala aí, pessoal. Beleza que é o Josh? Tô aqui com o Thor, que atrapalhou, e o Riff Games. E vamos jogar aqui o modo Sniper 3x8 das doenças. Esse mapa? É sério, velho. Ah, você vai chorar agora com esse mapa. Você gravou Machu Picchu. Você jogou Machu Picchu. É, você jogou Machu Picchu. Eu acho que a cara vai estar reclamando desse mapa, mano. Boa, dá goi aí, mano. Tá bom, o mapa é muito mais tosco, velho, na moral. Esse mapa aqui foi considerado o melhor mapa da One Game. Por isso que eu sempre falo, parabéns One Game. Mano, esse mapa... Não, esse mapa aqui é muito nostalgia, tá ligado? Esse mapa só perde pra Desert Camp, velho, na moral. Não, esse mapa é muito nostalgia, mano. É Desert Camp. Tem que dizer que você não jogou com esse mapa quando você começou, tá ligado? Opa! Flush, flush! Nossa, deu um tiro no cu do cara, foi HS, mano. Parece aqui, gente. Vai, pula aí, vai, vai. Quase vou dar o piercing shot, mano. Vamos lá, Berg. E aí, o Riff já domineu a base dos caras. Desculpa aí, né, se vocês são zica do baile. Nossa! Caralho, você é muito ruim. Aí! Faleceu. Caralho, que amado todo mundo com essa arma aí, mano. Que isso, mano? Eu tô mais tirando lá, assim. Nossa, vou ficar muito perdido nesse mapa, até vendo. Espera pra esse ruch inicial, né, Zerto? Não deu certo. Você não sabe jogar esse mapa aqui, não, moleque? Esse mapa aqui é só pra quem é lenda do game. Só quem começou a jogar esse jogo aqui. Tá 5 barra 2, hein. O mapa aqui é só pra quem é lenda, moleque. Só quem não é lenda, não joga esse mapa aqui, não. O que? O que você tenta falar com isso, mano? O que você tá falando, cara? Virou em um lugar e matou do outro. Não é possível. O amigo caiu nos prédios, mano. Ah, mano, ó. No, mano, ó. Nossa, a nossa base, velho. Você tá fazendo o que aí, niggas? What? Para de me matar. Caralho. Deixa eu jogar aí, pai. Cara, cara parado. Eu viro na cabeça dele, ele atira e eu caguei. Esse vidro... Mano, se a bala pega no vidro, o teca, né, velho? Que impressionante isso, velho. Se a bala, você atira no cara. A bala pega no vidro, no vidro, no vidro do teca. Da hora. Parabéns, no game. Vamos com a snab que eu peguei, ó. Tchau, bichão mesmo, hein. Tchau, bichão mesmo, hein, Nand. Você vai tecar. Partiu se esconder. Alô, chama a polícia. Nós aqui, galera. Nós é do bonde aqui, galera. Toma a arma de hoje. Vai me dar, me dar. Ui, tá... Melhor a snipe do jogo é essa, mano. A barrente de pobre. Vai da merda, vai. Olha como ele roia. Se atira, sai bolinha, ó. Bolinha, mano, é presente. A barrente de pobre. Ai, caí. Olha como eu vou. Com a minha barrente. Ah, quando eu ia acertar, acabou a bala. Ô, Deus, que não corre. Vai falar, não. O cara, que tu morreu, eu quero ela de volta. Vai acabar a bala. Acabou, morri. Tô emprescando. Pega, pega. Ele tava atrás de mim, meu. Cusão. Vou te seguir, tá? Vai cair. Basta aí, basta, basta, basta. Faleci, deu mortal. Ah, não, cara. De madeirão, não, mano. Cadê? Eu vou atrás de essa neve. Fazer uma série em busca da barra, a gente. Aonde, caralho? Nossa, tô vendo uma... Isso é uma vetira muito rápido, velho. Não, eu vou sair quebrando o vidro, que tá foda. Tá tecido pra caralho. Não, não. Como é que ele fugiu? Quer ajuda aí, só. Aqui, sem mira. Quer ajuda aí? Eu tô vendo aqui essa... Tô perdido. Essa luta aí. Pula atrás de mim, velho. Ah, mano. Não, mano. Nossa, eu peguei o madeirão do Agreste aqui, ó. Nossa, pegou minhas costas. Olha o cara tirando com o bagulho aí, com a arma loucona. Achei ele. Miserável, vem cá. Matei o miserável. Agora eu vou pegar a renaip dele. Ui, morri. Me matei. Puta merda. Fui pular ali na ponte, faleci. Eu me matei a mim mesmo. Peguei o madeirão do Agreste. Ui, matei. Olha como eu vou, olha como eu vou. Eu passei por três malucos correndo aqui. Ai, quatro malucos já. Fih, eu tô dentro da base aqui, ó. Só de boa. Nossa, eu passei por quatro malucos correndo, velho. Ninguém me escrava. Tem medo. Oh, meu Deus. Tô com medo. Tá suado. Vem pra lá, vem pra lá. Vem pra segunda base. Ah, mano. Ui. Ah, mano. Sobe, riff, sobe, riff. Errei. Ah, errei. Deixa eu falar. Deixa eu falar de Machu Picchu. Esse mapa aqui é o mapa mais... Esse mapa é bom, mano. Ah, acabou a bala. Como é que pula ali mesmo, velho? Ah, não consigo pular ali mais, mano. Eu conseguia pular. Aqui a mulher tá muito gorda. Cadê a galera? Cadê a galera? Faleci pra mata-pomba, mano. Quero dar HS. Vamos proceder. Tomei com um HS. Só vou dar HS. Nossa, caguei uma bala muito mita, mano. Oh, tô na barra. Nem pode vir. Cara parado mirando aqui, mano. Ai, ai. Passele. Pode ser cinco bala. Olha os que é HS bonito, hein. Pô, crã. Tô de canta. Vem, Thor. Snipe Zika. Ah, mano. Eu só morro pra esse cara da Snipe Zika. Só pra me pegar ela, velho. Só porque eu quero pegar ela, eu morro pro cara, mano. Nossa, caguei. Ah, eu peguei. Vou pegar. Tem três. Eita, cuzão. Já era, Thor. Eu peguei. Por mim, irmão. Obrigado, Thor. Valeu. Você é um cara. Se vira. Se vira. Você não é quadrado. Vai morrer. Dá pra te ver. Nem em cima, não embaixo. Eu tô em cima. Nossa, eu ia matar. Obrigado aí, que matou. Eu sei. Oh, da porta. Eu tô matando uns caras lá embaixo, fim. Nossa, os caras estão na esquerda. Caralho. Mas, como é tirando? Nossa, como é que ficou parando por debaixo da porta? Nossa. Nossa. Nossa, a Snipe é muito louca, mano. Não tira, eu apareci. Ah, fodeu. Dá uma arma aí. Pega aí no chão pra mim, pô. Pega aí no chão outro. Me dá essa. Pera. Pega aí no chão. Pera. Nossa, você não tá matando. Boa. Pega ele. Ah, mori. Boa, moleque. Ah, madeirão, velho. Pega um madeirão. Pega um madeirão aqui, ó. Peguei PSG. Tem ele onde eles estão, velho. Nossa. Eu peguei PSG. Peguei o madeirão da grecia agora. Onde é que vocês estão, mano? Na base dos caras. Tô de madeirão. Tirei morrer ainda não desde aquela hora. Tirei morrer não? Play é agora, hein, Thor. Não. Vocês estão me amando, hein, noita. Peguei do Thor. Nossa. Por que o Thor fizemos agora aqui? Isso é louco. Nesse quatro mil likes. Ai, ai. Tô mesmo. Sai, 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 sai. Tô cego. Tô de madeirão. Obrigado por me cegar. Foi vocês mesmos que me cegou, né? Ih. Seis choroços. Ô, louco. É, o quê? Cheguei aqui, galera. Dá pra aguentar bom aqui mesmo, né? Oi, galera. Cheguei aqui, ó. O cara subindo lá, boa. O cara subindo lá. Tem que der corvo aqui, velho. O bagulho aqui tá bom mesmo, né, mano? Ai, ai. Nossa, olha o tanto de cara aqui. Nossa, o pizinho de hoje. Os caras estavam... Olha o tanto que eu matei. Eu ia dando um PS de 4, mano. Ai, ai. Ah, o que que é isso? Quer dizer que vocês nunca sonharam em dar um PS de 4. Ai, eu não. Tô de boa. Tô de bom atirar num cara morto aqui, ó. Ah, matei. Ah, eu teco. Ah, ele pegou um pixel muito engraçado. Maderov que... Maderov que do Agreste, o cara não matei. Nossa, 36 barra 9, filhado. Só foi os caras matando tudo, velho. E eu sem matar ninguém, né? Olha os caras aqui. Aí, pai. Mala escondida aqui, velho. Mala escondida aqui. Ai, ai, ai. Olha o cara pulando aqui, mata aqui. Pula, velho. Eu te salvarei. Nossa. Patriota. Cheguei, velho. Os caras matando tudo, velho. Eu tava achando que o cara tava jogando de boa. Os caras tá jogando a Vera. Tudo na vida, eu. Peguei. Vai, Riff. Sai, Tom. Nossa, voou bonito. Voou bonito. Toma. Voou bonito. Nossa, nada que eu quero. Ah, o cara apelou, mano. Riff voou bonito, velho. Riff voou bonito, velho. Esse cara brincando ali de quem fica na base do outro, né? Ah, lixo. Ah, velho, não. Pô, cadê o cara da Snipes Ika? Fui, achei. Ah, o cara vai falecer. Ah, lixo. É que o cara se suicidou. Vamos, Thor. Vamos, Thor. Nossa. Ruja, Thor. Ruja, Thor. Cheguei. Vai que é sua, tafarel. Ah, 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 ah. O cara tirou meu relmo. Nossa, não peguei tiro aqui, meu Deus. Só vou matar a faca agora. Cheguei. Ela me disse, vai. Olha o Doritos como é que tá lá no freg no mapa. Que eu dou cover pra vocês. Cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei. Vem, vem. Fazer essa suruba aqui. Os cabelos já estão. Por que tem uns caras parados, mano? Ah, tem nossa base já. Velho, como uma loucura 3 mil quilômetros me acerta duas balas com esse lixo dessa arma, velho. Eu percebi, velho. Só vou matar a faca. Só vou matar a faca. Eita, é real. Eita, a revolta. Já me matou a faca, eu pistolei agora. A revolta de um Nipe. Piercing, eu tele... Ih, eu roubando teu piercing, eu matando um cara da frente. Não, mané. O grupo é doido, rapaz. Quem tá aqui em cima que eu tô vendo que tira aqui? O que tá rolando aqui? Eu, eu. O que tá rolando aqui? Não, tem gente aqui. Nossa. Mais um ali, atrás da caixa, atrás da caixa, atrás da caixa, atrás da caixa. Eu matei, já. Eu falei, atrás da caixa pra você. Ah, você não avisou fora de... Nossa. Ah, matei ainda. Tô indo, clã. Tô indo, clã. Tô rushando, hein. Ai, o cara veio aqui. O cara tá voando no jogo, olha isso, velho. Eu tô mal concentrado na partida, por isso que eu não tô nem falando, velho. Eu pulei, velho. Mano, eu tô, caiu na cabeça do cara. Eu pulei na cara, dá uma facada. Corre, corre, corre. É o último andar, velho. Com a facada da mão rodando, velho. Ah, tecou. Não tecou, não. É nois. Tem outro atrás de tu, hein. Ah, mano. Tá bom. Vem realmente, mano. Ah, não, arrombado. De novo, esse era arrombado, mano. Só vai, bag. Caralho, eu não acerto o cara. O bag era arrombado do cara aí, né? Eu não mato na faca, não, porque eu sou zico, moleque. Eu mato na sniper. Eu sento a sniper no c... Ah, já vou arrombado. Ai, kid. Valeu, kid. Você enfia essa feim no meio do seu... O kid passou a lambida. É, tomara que ele está feim. Nossa senhora, agora eu tomei no meio da boca. Nossa, o cara atrás não dava pra dar por trás. Caralho, ele tá a gente porra. A faca, mano. Cê é louco. Eu vou matar a faca. Eu morri na faca, velho. Eu não mato ninguém em faca, velho. Eu não dou pra ninguém em mata faca. Então eu só vou matar a faca também. Calma aí, menina da boca. Qual é o que está acontecendo? O que está acontecendo? É cansa. Pecou. Ela me disse, varre. A merda que eu fiz. Como ele vai, velho? Mano, os maneirão só fica observando quem cai. Quando cai, perde a gatinha, revolou e mata. Ô, galera. Ah, maledito. Maldito cabeçudo, galera. Então vamos lá, galerinha. Maldito cabeçudo me mataram aqui. Bora, rip. Bora ver quem passa na ponte sem morrer. Desafio quem passa na ponte sem morrer. Bora, bora, bora. Vai, 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 vai. Passei, já. Passei, também passei. Tomei uma facada aqui. Nossa, tomei um... Que ponte? Essa aqui do meio? É a ponte do meio aí de cima, ó. Quem passa sem morrer, hein. Eu passei, velho. Nossa, tomei uma facada. Nossa, bateu um cara sem querer, velho. Eu tava andando ele na facada, mas eu tava falando pra morrer, tá ligado? O cara é rip. Ó, bora de novo. Agora os desafios, vamo lá. Desafio de novo. Tô correndo dando facada. Quem passa na ponte? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Passei. Mano, quantas balas tem essa arma, velho? Ah, mataram na faca. Não, gente. Não tem faca, é um bagulho tão escroto. Puta que pariu. Ah, onde tá esse cara, mano? Ah, o Kid Megal passa o nosso barco. Ó o Thor, ó o Thor, ó como ele vai. Revolta do Thorzinho. Então, então, Thor é massa, não é massa. Opa, só tem neve. Filho da puta, eu vou com uma faca na mão. Vamos, caralho! Caralho, o cara caiu do último andar e caiu no primeiro, velho. Ela me jogou, ela me jogou da janela. Nossa, caiu, velho. Puta que pariu. Olha como eu vou. Corre todo mundo com uma faca na mão. Meu Deus, 22 barra, 20. Você tá f***. 60, ó como ele vai, 60 de freg, ó. Esperar? No! 60 de freg só na faca. Ele não matei nem na faca. Eu sou mito, moleque. É porque esse mapa aqui é as origens, né, mano? Deve ser. Nostalgias. O que é isso, velho? Ele não torna os caras parados. Olha, Deus. Ai, também tiro. Ali, sei, ó. Bora, filhão. Mata, Tom, mata, Tom. Mete, Tom. O cara não amou. Ficou, não foi? Pisse. Pisse. Que pisse cagado. Você já deu contra o pisse, Henrique? Três, três, né? Três. Aham. Atrás, atrás. Então tem é bom mesmo, né? Nossa, velho. Tequei outro. E vai acabar. Vai acabar. Nossa, velho. Focou. É, meu 60 eu consegui, né? Eu sou zika. Consegue o teu aí. Não dá mais, né? Desculpa aí. Não dá. Falta do... Atrás, atrás. Oh. Ah, ele... Ah, mano. Tequei a fenda arrombada, mano. E vai acabar. Ih, acabou. É agora. Ai, ai, ai. Quem é o que vai matar? Quem é o kill? Quem é o kill? Quem é o kill? Não é o meu. Eu matei o primeiro, eu vou matar o outro. Vou dar o trick shot agora. Falte seu. Vou matar na faca, vou matar na faca. Oh, tem que matar na faca, na faca, na faca, na faca, na faca, na faca. Fala na faca, na faca, na faca, na faca. É nóis. Então é isso, galera. Deixe seu like no vídeo aí, cara. Vamos bater a meta de um milhão de likes. Deixe seu like aí. Canal do Toto, canal do Vivo na descrição aí. É nóis. Valeu, e... É nóis. Valeu. Fui. Valeu. Fui.